Salve a família aqui do canal Popitos Esportes Galera para esta sexta-feira dia 14 de maio de 2021 Selecionei apenas 8 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos Mas infelizmente não consegui selecionar nenhuma possível zebra né As opções de jogos aí para esta sexta-feira não está das melhores E espero que vocês entendam Beleza? Também gostaria galera de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta sexta-feira Beleza? A gente começa lá pelo Campeonato Paulista Quartas de finais Jogo entre Red Bull Bragantino contra Palmeiras Nesse confronto galera Eu vou investir no time do Palmeiras Está certo que o Red Bull Bragantino é um time bom É só que não vem jogando bem o time do Red Bull Bragantino Vem ali de 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória Nos últimos 5 jogos Diferente do time do Palmeiras Que além de ter um time bem superior tecnicamente Vem em uma fase boa O time do Palmeiras tem ali 5 vitórias consecutivas Nos últimos 5 jogos Vale lembrar também que o time do Palmeiras Jogando fora de casa é um bom visitante A gente vê os últimos 5 jogos do Palmeiras Jogando fora de casa Tem ali 5 vitórias consecutivas Por conta disso Vou de melhor opção Palmeiras para vencer fora Mas se assegurando no empate Pagando ali 1.40 Outra boa opção é o jogo de ambas equipes marcas Pagando ali 1.94 E um possível placar exato para este confronto Vai ser 3x1 para o time do Palmeiras Beleza? Pulamos agora para São Paulo Contra a Ferroviária O time do São Paulo Que nos últimos 5 jogos Vem de 1 vitória E 4 empates consecutivos O time da Ferroviária Que nos últimos 5 jogos Vem de uma melhor sequência Vem de 2 empates E 3 vitórias consecutivas É um time que vem jogando bem O time da Ferroviária Vem Só que não dá para comparar O time da Ferroviária Com o time do São Paulo Até porque O time do São Paulo Nesse jogo aqui Contra o Rentistas Pela Libertadores O time do São Paulo Foi completamente com o time reserva Já preservando os caras Para este confronto E vale lembrar também Que o time do São Paulo Jogando em casa É muito forte Os últimos 5 jogos Do São Paulo Jogando em casa Tem ali 5 vitórias consecutivas Melhor opção aqui Não vai ter discussão Vai ser o time do São Paulo Para vencer casa Pagando ali 1.50 Outra boa opção É o jogo de ambas equipes marcas Pagando ali 1.94 E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 3x1 Para o time do São Paulo Beleza? Pulamos agora Para a Inglaterra Premier League Jogo entre Newcastle Contra Manchester City Aqui é um confronto Que a gente não tem o que conversar O time do Manchester City Provavelmente Nesse confronto aqui Ele só vai ter o desfalque Do De Bruyne Vai poder contar ali Com uma Reis Que joga demais Tem Sterling Muito bom jogador Então Melhor opção aqui Não tem discussão Vai ser o time do Manchester City Para vencer É no primeiro tempo Pagando 1.66 Né? E a opção mais arriscada Vai ser jogar acima De 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali 1.53 Beleza? E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 3x0 Para o time do Manchester City Beleza? Pulamos agora Para o Egito Premier League Jogo entre Zamalek Contra Emp O time do Zamalek Bastante favorito Galera Porque é um dos melhores Times Da competição E vem jogando bem O time do Zamalek Os últimos 5 jogos dele Com 2 vitórias E 3 empates Já o time do Enp Vem ali de 3 derrotas 1 empate E apenas 1 vitória Na tabela de classificação O time do Zamalek Está na briga ali Pelo título da competição É o líder Como vocês observam Já o time do Enp Está ocupando apenas A nona posição Por conta disso A gente vai de melhor opção Zamalek Para vencer casa Pagando ali 1.40 A opção mais arriscada Vai ser jogo Abaixo de 12 gols e meio Pagando ali 1.84 E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 2x0 Para o time do Zamalek Beleza? Pulamos agora Para a segunda divisão Do campeonato espanhol Jogo entre espanhol Contra Cartagena O time do espanhol Que nesse confronto Muito favorito Porque é um time Que até agora Não tem decepcionado O time está em uma boa fase Vem de 3 vitórias E 2 empates Nos últimos 5 jogos Pega o time do Cartagena Que até vem jogando bem Vem de 2 empates 2 vitórias E apenas 1 derrota Mas não dá para comparar Galera Com o time do espanhol Que é o melhor time Dessa segunda divisão E está na briga ali Pelo título O time do espanhol É o líder do campeonato Com 78 pontos Já o time do Cartagena É apenas o 16º colocado O time do espanhol Jogando em casa É muito forte A gente vê os últimos 5 jogos dele Jogando em casa Com 5 vitórias consecutivas Por conta disso Vou de melhor opção Espanhol Para vencer casa Pagando ali 1.80 A opção mais arriscada Vai ser jogo Abaixo de 2 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali 1.65 E um possível placar Exato para este confronto Vai ser 2 a 0 Para o time do espanhol Beleza? Pulamos agora Para a segunda divisão Da Polônia Temos o time do Arca Enfrentando aí Esse time de fora Que eu não vou nem falar o nome Para não travar aqui a minha língua Porque é um nome muito estranho Peço desculpa a vocês E o Arca nesse confronto Bastante favorito Porque nos últimos 5 jogos Ele perdeu Apenas uma partida Já esse time de fora Aí vem oscilando bastante E é muito inferior Tecnicamente Vai lembrar também Que essa equipe de fora Jogando fora de casa Tem um péssimo retrospecto A gente vê os últimos 5 jogos fora Com 4 derrotas E apenas um empate Na classificação O time do Arca Está no melhor momento E o time Está ocupando a quarta colocação O time do Arca Como vocês observam E o time que joga fora de casa Está ocupando apenas A 15ª posição Por conta disso A gente vai de melhor opção Aqui o que? Arca para vencer casa Pagando 0,57 A opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali 2,20 E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 2 a 1 Para o time do Arca Beleza? Pulamos agora Para o Portugal Primeira liga Jogo entre Braga Contra Moreirense O time do Braga Nesse confronto Leva uma certa vantagem Porque é um time Bem superior tecnicamente Só que eu não confio mais Galera No time do Braga O Braga Está pipocando demais Tanto é que Nos últimos 5 jogos Do Braga Ele conseguiu vencer Apenas uma partida O time está jogando Muito mal mesmo Pega esse time do Moreirense Que apesar de ser inferior Tecnicamente O time não vem jogando Tão mal E eu prefiro Galera Investir em gols Aqui nesse confronto O time do Braga Na classificação Do campeonato É o quarto colocado E o time do Moreirense Está na sétima colocação Querendo ali Entrar no G6 Onde garante Pelo menos Uma vaga Na Liga Europa Por conta disso Vou de melhor opção Aqui o que? Jogo de ambas A equipe marca Que nesse exato momento Está pagando ali 1,75 E a opção Mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai nessa porra Desse time do Braga Para vencer casa Pagando 0,53 Porque realmente O time do Braga É bem superior Tecnicamente Em relação A esse time aí Do Moreirense E um possível Placar exato Para este confronto Vai ser 2x1 Para o time do Braga Beleza? Para finalizar agora Lá na República Tcheca Fortuna Liga Jogo entre Liberec Contra BRNO O time do Liberec Que nos últimos 5 jogos Tem 2 derrotas 1 empate E 2 vitórias O time do BRNO Que nos últimos 5 jogos Galera Vem em uma péssima sequência Vem jogando muito ruim Vem de 3 derrotas E 2 empates Nos últimos 5 jogos Na tabela de classificação O time do Liberec Está brigando ali Pelo menos Por uma vaga Na Liga Europa O Liberec É o sexto colocado Está querendo ali Encostar no G4 Como vocês observam Já o time do BRNO Está ocupando apenas A 16ª colocação Por conta disso Foi de melhor opção Aqui o que? Liberec Para vencer casa Pagando ali 1,53 A opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 12 gols e meio Pagando 1,85 E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 2x1 Para o time do Liberec Beleza? Então é isso família Os palpites foram esses E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa dupla Que tem aí O time do São Paulo Para vencer casa Pagando 0,52 E no jogo Do time do Red Bull Bragantino Contra o time do Palmeiras Dupla chance A favor da equipe Do Palmeiras Pagando ali 1,42 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza? Então é isso família O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa tripla Que tem aí No jogo do time O time do Newcastle Contra o time do Manchester City Partida acima De 12 gols e meio Pagando ali 1,50 O time do Zamalek Para vencer casa Pagando 0,37 E o time do Espanhol Para vencer casa Pagando ali 1,80 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza? Então é isso família O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui! Tchau Tchau